Todos os recursos do Ministério, em geral, vão para a produção, mas nós conseguimos também aprovar e já colocar em prática o Vale Cultura. O que é o Vale Cultura? É fazer com que o cidadão também, através, vamos dizer, de um cartão, que permite a ele gastar 50 reais, aí é uma parceria com a iniciativa privada e com todas as empresas e órgãos que tenham essa, vamos dizer, parceria com o governo, permitir que a população livremente escolha aquilo que ela quer assistir. Então, qualquer tipo de atitude que venha limitar a amplitude democrática dessa escolha é uma atitude extremamente de revisão e de restrição ao processo de cidadania. Nós temos que, quando fizemos o Vale Cultura, a gente previu que a gente tem que sempre fazer reavaliações no sentido de ampliar e não de restringir. Então, precisamos tomar muito cuidado com determinadas palavras de ordem que a gente tem ouvido, principalmente da oposição, no sentido de fazer uma revisão na questão do Vale Cultura, que além de movimentar, no mínimo, 7 bilhões de trazer para o universo da cultura uma circulação de recursos, certamente é uma garantia democrática do direito de você usufruir dos bens e serviços culturais.